Bom, galera, o Fluminense garantiu aí, né, um empate contra o Argentinos Juniors agora há pouco, muito importante, o Fluminense que quer aí tentar vencer a Libertadores da América pela primeira vez, consegue aí um resultado muito bom, porque o empate contra o Argentinos Juniors dá uma, entre aspas, vantagem aí ao Fluminense jogando no Rio de Janeiro com uma necessidade somente de uma vitória simples, aí tem todas as condições para isso, a equipe do Fluminense tem muito mais condições aí de se classificar para as quartas de final, é favorita sim, né, essa classificação para jogar em casa, tenho certeza que tem todo o favoritismo aí a poder se classificar para as quartas, então o Fluminense consegue aí garantir, né, um resultado muito importante, marcou o gol no finalzinho, então estava perdendo e conseguiu um empate no final e isso foi muito importante para o Fluminense garantir um empate e precisar somente de uma vitória simples no jogo de volta contra o Argentinos Juniors. Então é isso aí galera, até a próxima e valeu!